Se a minha mãe fosse mais forte, eu com certeza seria mais confiante. Se a minha mãe fosse mais calma, eu com certeza seria menos ansiosa. Se a minha mãe fosse mais afetuosa, eu com certeza seria mais delicada. Se a minha mãe fosse mais decidida, eu com certeza seria menos crítica. Se a minha mãe fosse mais presente, eu com certeza seria mais feliz Durante anos da minha vida, sempre que me olhava no espelho E via uma mulher insegura, impaciente, triste e arrogante De forma inconsciente, eu culpava a minha mãe Até que eu despertei Despertei para todas as bênçãos que eu recebi dela Para suas dores como mulher E principalmente para o fato de que eu nunca poderei mudar a nossa história Mas a mãe que eu tive me possibilitou ser a mãe que eu sou Meu despertar me ensinou que a única mãe que eu posso mudar É a mãe que eu sou para minha filha Quanto mais eu curo minha relação com a minha mãe Mais livre eu estou para ser a mãe que a minha filha precisa que eu seja Se você também tem dores e frustrações com relação a sua mãe Eu te vejo no despertar Você vai receber consciência espiritual Para tomar o que sua mãe pode te dar E ser a mãe que os seus filhos precisam O link está na bio E se você também tem dores e frustrações com relação a sua mãe